Outra vez vacilei, mas você já sabia que eu ia errar Quem mandou colocar o horário certo pra eu voltar do bar Me falou que eu chegar às oito e meia e eu falei aham E cheguei às oito e meia da manhã Eu não quero conflito, mas é que eu sei que esse conceito é falho Afinal a saideira não tá definida nem no dicionário Tudo bem, eu sei que o dicionário é velho E se tiver no novo, eu vou ligar pra Aurélio Isso é saideira, saideira, porque é que eu tô no bar Você é saideira, saideira, pede por samba, para, formose Saideira, só que eu consegui contar Dá mais uma saideira que é pra gente terminar Saideira, saideira, pede por samba, para, formose Saideira, só que eu consegui contar Dá mais uma saideira que é pra gente terminar Outra vez vacilei, mas você já sabia que eu ia errar Solta aquele beat gostosinho Solta aquele beat gostosinho Desenrola, bate, joga de ladinho Tá banhando, tá lançando essa outra boa pra minha nozinha Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Tá banhando, tá lançando essa outra boa pra minha nozinha Tá banhando, tá lançando essa outra boa pra minha nozinha Vai se acabar por menosim, papo de visão É só balançar o ombrinho e vir na coordenação Nós mando pra sim, a cena é aquela... Tchau 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 Tchau